Agora sim a gente fala a respeito do rebaixamento da João 23, que foi inaugurado na última terça-feira, dia 3, e a Polícia Rodoviária Federal faz um alerta aos motoristas, que passam ali diariamente pela região, tem uma orientação diferente para o tráfego ali. O Rony Oliveira está ao vivo e tem todos os detalhes pra gente. Rony, o pessoal tá gostando, o feedback é positivo, mas é preciso uma orientação pra utilizar o espaço, né? Isso é com você. Oi, Três, bom dia pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Exatamente o que a gente já percebeu aqui nesses primeiros momentos, em que a gente chegou aqui ao local, é que justamente tá faltando um pouco dessa falta de orientação, tá faltando um pouco de orientação, na verdade. As pessoas ainda não estão entendendo como é que funciona toda essa questão da obra. A gente conversa agora já ao vivo aqui, ao meu lado, o inspeitor da PRF, Adel Barbosa, que vai explicar pra gente um pouquinho sobre a logística adotada e que os condutores devem adotar pra poder trafegar sem nenhum prejuízo. Bom dia, seja bem-vindo ao Piauí Noir. O que é que as pessoas devem entender sobre esse reabaixamento? Bom dia, Rony, bom dia, Três, bom dia a todos. Pois é, como você bem falou, ainda falta orientação e entendimento do contexto aqui da fluidez do trânsito. A gente nota que aqui no viaduto por baixo, no reabaixamento, pouca gente tá utilizando ainda. O pessoal tende a vir por cima e a ideia é que dê maior fluidez por baixo pra quem vai reto, ou seja, quem vem de Altos, a região de Altos, pra entrar pra Terezina. E também, no contrário, quem vai sair da capital. A rotatória é pra quem vem pra pregar aqui pro Atacadão, pro Mercado do Peixe, pro Diceu, ou pra Zequinha Freire, nesse sentido aqui. E no caso do lado de lá, quem vai dobrar pra direita. Então a concepção da rotatória é essa. Espeto, a gente observou agora há pouco que existe um fluxo mais intenso esse horário naturalmente, horário de pico, né? Mas, apesar de as pessoas não estarem sabendo ainda tanto como se utiliza esse trecho, já se percebe uma diminuição aqui no encarrafamento? Pois é, boa pergunta. O trânsito tá bem melhor, a fluidez tá bem mais alta, bem mais tranquila. Houve transtornos na época da obra, sim, é claro, normalmente acontece. Porém, a gente nota ali a questão da faixa de pedestre próxima à rodoviária que os ônibus param. Então é ideal que os condutores já entendam que existe uma faixa ali, existe a placa de pare. Então, de pronto, já vem reduzindo a velocidade, verifique se há um pedestre, porque a rodoviária tem muito trânsito de pedestre de um lado para o outro, nessa parte que a gente se encontra aqui, que é mais segura. Então ele reduz a velocidade, para o veículo com segurança, pra não haver colisão com o veículo que vem atrás, e muito menos colisão com o pedestre. Veículo de grande porte, caminhão, carreta, que fazia o retorno lá na Nova Terra, agora pode fazer o retorno aqui e seguir em direção a 343, caso ele vá viajar, pegar BR-316. Então a ideia aqui, que a gente nota, que ainda falta as pessoas entenderem, que passe por baixo caso você venha entrar em Teresina, ou caso você venha saindo de Teresina. Não precisa vir por cima, então pra dar maior fluidez no trânsito. O inspetor, agradeço pela sua receptividade, por nos receber. Vou pedir aqui, Tracy, pra você e a Ana me acompanhar, pra gente possa ilustrar um pouquinho mais sobre como é que funciona. Olha só, quem vem do município de Altos, Campo Maior, e vem reto, não necessariamente precisa passar pela faixa de cima, pode utilizar justamente essa obra do rebaixamento, utilizar a pista de baixo pra poder diminuir o trânsito aqui na região. Quem vem de Teresina, sentido Altos, é a mesma forma. E utilizar essa rotatória, somente quem vem no sentido de Zequinha Freire, ou do sentido aqui do Atacadão, pra poder utilizar esse trecho sem prejudicar os demais que vêm de Altos pra Teresina, e quem tá saindo de Teresina pra pegar o sentido da BR-343. Então essas são as informações três, a gente segue acompanhando o fluxo aqui, pra ver essa diminuição, e se as pessoas começam a entender mais sobre o funcionamento aqui dessa obra. Três. Muito obrigada, viu, Rony, pelas informações. Realmente o telespectador vai ter que reaprender a utilizar esse trecho pra funcionar direitinho e não gerar transtorno e realmente sanar a dificuldade que tinha aí nessa região, o fluxo intenso de veículos diariamente aí.